A seguir, o afastamento do presidente da CBF. O Palmeiras conquista o 12º título do Campeonato Brasileiro. Eu nunca parei de nascer, nascer e nascer. Eu me transformei muitas vezes para ser eu mesma. Eu sigo emergindo nos palcos para as novas gerações de fãs. Seus pais me conhecem, você me conhece. Os filhos de seus filhos me conhecem. Ou ainda não nasceram. Eu estarei lá. Hoje, amanhã e nos próximos 100 anos. Eu sou feita de futuro. Eu sou feita do futuro. Dois em cada dez brasileiros dizem ser de direita. Um em cada dez brasileiros diz ser de esquerda. E nós, os outros sete em cada dez brasileiros. Vamos ficar sempre no meio dessa pancadaria? E se pudéssemos escolher quem represente de fato a grande maioria? Porque sim, nós podemos! Podemos, um partido independente igual a você. Atenção! A única montadora com fábrica no estado está com uma ação exclusiva. Feirão de fábrica nas concessionárias Chevrolet. Corra para aproveitar! Tem Onix, o carro produzido no Rio Grande do Sul, com preço de nota fiscal de fábrica. Tem Tracker com preço de nota fiscal de fábrica. E ainda, taxas a partir de zero. Isso mesmo, sem nada de juros. Acesse o site ou porra até uma concessionária. O seu look e o seu presente de Natal você encontra aqui na Brasmix Pelotas. Vestido Alcinha, R$ 19,90. Crope de Duna, R$ 29,90. Macaquinho Alfaiataria, R$ 99,90. Vestido Longo, R$ 119,90. Ciganinha, R$ 29,90. Saia Envelope, R$ 49,90. Brasmi, essa mais nova loja do calçadão entre sete e floriano. Natal Gordo Guanabara. São 100 mil em prêmios para você e entidades assistenciais. Costela Bovina em tiras, quilo R$ 13,90. Queijo Latipassos Mussarela, 100 gramas, R$ 2,99. Pepsi, 2 litros, R$ 5,49. Feijão Preto Beladico, R$ 1,5,99. Leite Condensado Tirão no Clube, R$ 13,99. Azeite de Oliva Extra Virgem Borges 500 ml no Clube, R$ 25,90. Espumante Saltão 750 ml no Clube, R$ 21,90. Beba com moderação. Natal Gordo Guanabara. Ajudar vale ouro.